Não tem aquele dia que dá uma vontade de comer um açúcar, assim, depois do almoço, no meio da tarde, e você tá lá se segurando pra não ir comer o bombom, devorar a caixa de bombom que o seu marido escondeu no carrinho da compra? Já passou por isso? Então, hoje eu vim aqui pra mostrar pra você uma receita de uma geleia muito gostosa pra sempre ter em casa, pra te ajudar nessas horas de desespero, ok? Bora lá comigo pra receita! Essa é uma receita de geleia de frutas vermelhas com semente de chia, e pode comer sem culpa. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like e bora lá! Um limão inteiro, duas colheres de sopa de semente de chia, maple syrup pra adoçar. No vídeo da granola que eu postei, eu também usei o maple syrup e vocês me perguntaram o que é. É isso que eu vou usar pra adoçar a minha geleia. O maple syrup é de uma árvore lá do Canadá, muito famosa, também tem em algumas partes dos Estados Unidos. E é como se fosse um mel, mas você pode usar mel pra adoçar, pode usar também melado de cana, quem tiver, não tem problema. Só não vale colocar açúcar, hein? Chega de conversa, bora começar! Em fogo médio, você vai colocar ali as suas frutinhas. Sempre mexendo, tá? Logo ela vai começar a soltar uma água, porque tava congelada. Mas sempre mexendo. Enquanto derrete aqui, eu vou preparar o limão. Você vai precisar também de um vidrinho pra colocar a geleia. Eu, como só tenho esses pequenininhos aqui, eu preciso de dois. Mas se você tiver um maiorzinho, pode usar um só. E aqui já começou a soltar água, ó. Tá vendo? Já tá soltando tudo a água e já tá começando a engrossar. Olha só o ponto que fica. Fica bem grossinha, tá vendo? Quando tiver nesse ponto, você pode baixar o fogo. E agora a gente vai espremer o limão ali, no fogo baixo. E agora a gente vai espremer o limão ali, no fogo baixo. Só mexer. E por último, a gente vai adoçar com o seu mel, maple syrup, o que você tiver. Coloca de pouquinho em pouquinho e vai experimentando. Vai mexendo e vai experimentando. Pra não colocar demais. E tá vendo como é que fica molinho? Ó, depois de colocar tudo, ele fica bem assim, aguadinho. E agora é só colocar no vidrinho. Coloca no seu recipiente de vidro. Vai ficar assim. Tá vendo como ficou mais molinho? E agora é só colocar a semente de chia. Se você colocou em um vidrinho só, não tem problema. Eu, como não tinha um maior, tive que usar dois. Então eu vou colocar uma colher de chia em cada um. E depois só você misturar bem. Depois de misturar bem, você vai esperar esfriar e colocar na geladeira. Até o dia seguinte. Pra poder dar tempo da chia engrossar. E ficar como uma geleia mesmo. E essa é a nossa receita. Se você gostou, já deixa o seu like. E se inscreve no canal. Pra não perder mais receita. Ok? Beijo, beijo. Fui. Tchau, tchau.